A temporada do Arsenal tem sido muito boa. Nesse momento, os Gunners estão na segunda colocação da Premier League, apenas dois pontos atrás do líder Liverpool, e estão também nas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas não é porque o time está jogando bem e está numa boa fase que o Arsenal vai deixar de planejar a sua próxima temporada. Vendo algumas carências da equipe e também analisando algumas oportunidades de mercado, Eduardo, Edu Gaspar e Mikel Arteta já trabalham em possíveis reforços para a próxima temporada. E você verá quem pode chegar ao time de Londres nesse vídeo aqui após a vinheta. Antes de falarmos de jogadores que podem chegar, vamos falar de jogadores que podem permanecer. Jogadores que estão em fim de contrato, em fim de empréstimo, mas, crendo ou não, as suas permanências podem sim ser considerados bons reforços. E a gente começa com o goleiro espanhol Davi Raia. Ele chegou nessa temporada vindo por empréstimo do Brentford e acabou assumindo a condição de titular no lugar de Aaron Ramsdale. Então ele tem contrato de empréstimo até o fim da temporada. Mas pelo fato de ter se tornado uma peça importante para Mikel Arteta, o Arsenal vai buscar a sua compra em definitivo junto ao Brentford. Lembrando que o Raia tem 28 anos e na atual temporada de 30 jogos disputados passou 14 sem ser vazado. Tem feito uma boa campanha na Premier League e nem preciso dizer que foi importantíssimo para o Arsenal passar do Porto nas oitavas da Champions. Muito bom goleiro e extremamente seguro. Outro jogador que também pode permanecer, mas nesse caso não é nem contrato de empréstimo e sim o contrato dele normal que está acabando, é o Jorginho, meio campo brasileiro naturalizado italiano de 32 anos. Ele tem contrato só até junho agora, mas o Arsenal dos bastidores entende que seria importante a renovação do Jorginho. Então já há conversas para esse contrato ser estendido pelo menos por mais uma temporada. Jorginho que na atual temporada disputou 29 jogos, ajudou com um gol e uma assistência. Agora sim, vamos falar dos jogadores que não estão no Arsenal e podem ser contratados. Começando pelo sistema defensivo, até por ter sofrido com algumas lesões, o Arsenal precisa de mais uma peça ali no setor. Então, para ajudar Salibá, ajudar Gabriel Magalhães, o Arsenal avalia a contratação do zagueiro brasileiro Murilo de 21 anos, que aqui no Brasil foi revelado pelo Corinthians e nesse momento tem brilhado na Premier League com a camisa do Nottingham Forest, tanto que até muitas pessoas têm pedido que Murilo tenha em breve uma oportunidade na seleção brasileira. Zagueiro canhoto, que se destaca pelo seu poder de recuperação, tem um bom passe também, tanto que nessa temporada já deu duas assistências mesmo jogando na zaga. E ele disputou também 29 jogos. Muito bom zagueiro. É que aquilo, joga num time em que a todo momento ele é atacado. Tendo um time melhor, o rendimento dele também tende a subir. Lembrando que o Murilo tem só 21 anos e contrato com o Nottingham Forest até 2028. Ele tem sido seriamente analisado porque é um jogador que está em grande ascensão. Na lateral direita, o Arsenal analisa uma possível oportunidade de mercado. Um jogador que pode jogar tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Estou falando do lateral português João Cancelo, de 29 anos. Ele já brilhou na Premier League com a camisa do Manchester City, já jogou pelo Bayern de Munique e hoje está no Barcelona. Ele está emprestado ao Clube Catalão até o final da temporada. E ele não deve voltar para o City porque no City ele é brigado com o Guardiola. Então já é certo que o City para a próxima temporada vai negociá-lo de maneira definitiva. Só que, mesmo ele estando hoje no Barcelona, o Barça não deve conseguir comprar o Cancelo em definitivo por falta de dinheiro. Então, o Arsenal entende que o Cancelo pode ser uma oportunidade de mercado. E aí sim, se de fato o Barça não comprá-lo em definitivo, os Gunners vão entrar em ação. E como eu disse, é um jogador versátil. Pode jogar bem na lateral direita, na lateral esquerda. Tem um bom passe, boa finalização e tem feito também uma boa temporada lá na Catalunya. Ele disputou 33 jogos na temporada e até o momento marcou 4 gols e deu 4 assistências. Chegamos agora no meio-campo e aqui também tem uma oportunidade de mercado se apresentando para o Arsenal. Após times como Manchester City e Liverpool demonstrarem interesse, agora o time de Londres é o mais novo interessado na contratação do meio-campo alemão, Joshua Kimmich, do Bayern de Munique. E por que o Kimmich hoje é uma oportunidade de mercado? Hoje, ele tem contrato com o Bayern de Munique só até junho de 2025. Então ele vai entrar agora, praticamente, no seu último ano de contrato. E o que acontece quando o jogador está no último ano de contrato? Se ele não for negociado nessa próxima janela agora, do meio do ano, quando chegarmos em janeiro de 2025, ele vai poder já assinar um pré-contrato com outro time. Ou seja, iria embora do Bayern de Munique de graça, a custo zero. Por isso, como ele não tem demonstrado interesse em renovar o seu contrato, o Bayern de Munique vai fazer de tudo para negociá-lo nessa próxima janela. Por isso, ele é uma oportunidade de mercado, porque ele é um jogador de qualidade que pode acabar sendo vendido por um valor bem abaixo do que poderia se estivesse sob um contrato mais longo. Então, o Arsenal entrou na briga agora com o City e com o Liverpool e também tem interesse no Kimmich. Lembrando que ele tem 29 anos e, até agora, nessa reta final de temporada, tem atuado no Bayern muito mais como lateral direito. São 32 jogos na temporada, um gol marcado e oito assistências. Chegamos agora ao ataque e os próximos dois atacantes que eu falo aqui estão na mira do Arsenal pelo mesmo motivo. A situação de Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é um ótimo jogador e tem muito prestígio lá no Arsenal. Só que o Gabriel Jesus sofre demais com lesões e isso está começando a incomodar a diretoria, porque eles entendem que ele pode até ser um ótimo jogador e ser importante para o time, mas não consegue ter regularidade porque hora ou outra acaba sendo desfalque por estar no departamento médico. É por isso que para a próxima temporada, para poder ter pelo menos mais um jogador de alto nível no ataque, ou a Arsenal mira um novo centro-avante, que possa pelo menos revezar com Jesus se ele estiver machucado. Então, dois nomes estão na mira e um deles é da Premier League. O primeiro é o do atacante inglês, Ivan Toney, de 28 anos. Ele pertence ao Brentford e também tem sido convocado recentemente para a seleção da Inglaterra. Ele disputou 11 jogos pelo Brentford na temporada, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Lembrando que ele tem contrato com o Brentford só até 2025. Então, surge como uma oportunidade de mercado nos mesmos moldes que eu citei do Kimmich. O outro atacante que está na mira, esse está em grande ascensão, é o atacante sueco Victor Gioqueres. Talvez você não o conheça, mas ele tem brilhado nessa temporada vestindo a camisa do spotting lá em Portugal. São números realmente avassaladores. Em 41 jogos na temporada, Gioqueres tem 36 gols e absurdas 15 assistências. Então, um jogador que não interessa apenas ao Arsenal, mas também ao Atlético de Madrid, de Diego Simeone. Muito bom jogador e está naquela fase que, de onde chuta, não importa com qual perna chute, está fazendo gols. No caso dele, seria uma negociação mais difícil porque o Sporting está colocando o seu valor de mercado ali por volta de 90, 100 milhões de euros. E ele tem contrato também com o time de Lisboa até 2028. E agora, para encerrar o vídeo, vamos falar de um outro atacante brasileiro que pode chegar ao Arsenal. Mas esse aqui não é centroavante. É um atacante de lado de campo, pode também atuar na armação, que é Rodrigo, o raio atacante do Real Madrid de 23 anos. Ele, há poucos meses, renovou seu vínculo com o time de Florentino Pérez até 2028. E até então estava tudo certo. Só que agora, a titularidade de Rodrigo no Real Madrid está seriamente ameaçada para a próxima temporada. Porque o Antelote tem jogado com dois atacantes. Então ele tem usado o Vini e o Rodrigo. Só que para a próxima temporada, o Real Madrid já negocia a contratação de Kylian Mbappé. O que significa que a nova dupla de ataque pode ser formada pelo Vini e pelo Tartaruga. E aí o Rodrigo voltaria a ser reserva. Com isso, muitos times, especialmente da Premier League, têm agora analisado uma possível investida no Rodrigo. Entendendo que ele pode ser contratado por esses times para que ele possa ser titular, ser uma peça importante e não ficar no banco do Real. Então, times como City, United, Liverpool têm interesse. E o Arsenal também é mais um time que tem analisado com calma, com cautela, a situação do Rodrigo. Se de fato ele se tornar reserva, eles podem avançar pela sua contratação. Rodrigo, que na temporada pelo Real, tem 15 gols e 8 assistências em 42 jogos até o momento. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que estão na mira do Arsenal, estão nos planos dos Gunners para a próxima temporada. Quais contratações você acha que seriam boas? Quais você acha que não valiam a pena o investimento? Comenta aí a sua opinião que eu quero muito saber também a sua visão. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e... Fui! 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 Fui!